Boa tarde pessoal, a aula de hoje é esse organizador feito com pote de creme de cabelo Então assim, mais uma vez a questão da reutilização de materiais, evitando jogar no lixo e criando peças úteis para enfeitar nossa casa, organizar as nossas coisas É um passo a passo bem fácil, ele é todo encapado com barbante, eu coloquei barbante, mas sisal fica muito bonito também Aqui eu usei araminhos e aqui eu cortei uma estampa de um tecido, espero que vocês gostem e vamos ao passo a passo Bom pessoal, para essa atividade a gente vai precisar de um pote de creme Então a gente vai tirar a tampa, a tampa a gente não vai usar Então o pote, eu vou usar esse barbante, mas assim, na minha opinião eu acho mais bonito o sisal Mas eu não tenho sisal, o barbante vai fazer um efeito parecido Tesoura de tecido, tesoura para cortar a rebarbinha aqui, um estilete Cola quente e eu vou usar essa cola de silicone também Se não tiver cola de silicone pode ser cola branca E eu vou utilizar também arame, para fazer as alcinhas Eu vou dar uma explicação já rápida, para depois vocês não ter que ficar acompanhando o vídeo Porque o passo a passo é o mesmo Então primeiro eu vou retirar essa borda aqui do pote, certo? E vou começar a encapar ele com o barbante ou sisal Eu vou começar a encapar pelo fundinho Aí eu venho até mais ou menos aqui, assim, aí eu paro Aí eu vou começar a encapar da onde eu tirei a borda do pote E vou encapar até eu chegar aqui onde eu parei no fundinho, certo? Depois eu vou cortar dois pedaços de arame Encapar eles e colocar aqui para fazer a alcinha Aí depois eu vou recortar a figura de um... A estampa de um tecido Vou colocar essa daqui que eu achei E vou centralizar essa estampa aqui no meio, tá? Então é basicamente isso Mas a gente precisa fazer o processo todo do vídeo, certo? Então vamos começar Então vamos começar Tchau. 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 Bom pessoal, então ó, ficou todo encapadinho e agora a gente vai decorar. Eu recortei, como eu falei, aquela estampa do tecido, vou usar cola de silicone, mas vocês podem usar cola branca, não tem problema, tá? É que essa daqui ela é mais rápida pra colar. Tchau. E encapei dois arames pra fazer a alça, tá bom? Então, é muito simples, é só enrolar a cordinha no arame, colar com a cola quente nos pedaços, nas partes, na pontinha aqui, e aí vocês fazem um arquinho e cola aqui na lateral. Mais ou menos aqui, assim, ó, com cola quente mesmo. Toma uma entortadinha nela, assim, pra ficar bonitinha, ó. E a mesma coisa do outro lado. Tchau. Tchau. Aí vocês podem fazer duas bolachinhas dessa aqui, ó, pra colocar aqui de acabamento, tá bom? Eu vou terminar, ó, eu vou terminar e aí eu volto com ela pronta. Bom, pessoal, então, ó, chegamos ao fim da atividade. Fica uma gracinha esse potinho, ó, um vazinho que vocês podem organizar. Ah, escova de cabelo. Eu coloquei aqui os meus pincéis de maquiagem. Então, é isso. É um trabalhinho que fica muito bonito e a gente evita jogar no lixo, né? Vamos aí reciclar, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.